Convida alguém para vir à festa dos campelos. Para quem é que eu vou convidar? Ah, isso é complicado. Quem é que eu vou convidar para vir à festa? Eu não tenho ninguém para convidar. Cavaco Silva, verá se você se apareces na nossa terra porque nós temos necessidade que você cá venha para deixar algum dinheiro e para ver a melhor festa de todas. Professor Marcelo, a festa dos campelos está à sua espera. Tónia Carreira, temos à tua espera para avisar a festa dos campelos que é a melhor que eu. Tónia Carreira, a festa dos campelos está à tua espera. Cristiano Ronaldo, quero que venha à festa dos campelos. As mulheres bonitas venham todas à festa. Que venham todos pelo menos do Conselho de Torres Vedras. Os anos são poucos. Aproveito a oportunidade para convidar a minha irmã para vir cá à festa porque ela mora muito longe e é raríssimo vir cá. Portanto, olha, se tiveres a oportunidade, aparece. Fatinha de Torres Vedras, venha à festa dos campelos. Miquel, se vieres à festa, a mãe faz bochinhas de porco. Gostava de convidar um grande amigo meu, Mário Cardoso, para vir à festa em campelos. Walter, venha à festa dos campelos. Miquel, venha à festa dos campelos. E também, já agora, também gostaria de convidar o meu irmão, que está longe, está na Madeira. Idalécio, desta vez, não faltes. Marco e Hermano, andam a passar a festa dos campelos. Então Lígia e João, venham cá à festa dos campelos. Celina, venha à festa dos campelos, que é a maior festa do Conselho de Torres Vedras. Sebrinhas queridas, venham todas à festa dos campelos. Estamos cá todas à tua espera para ver um copo. Ah, o Jaquim, o Jaquim, quero que venhas cá pagar um copo a gente. O meu colega de tropa, o João de Cascais, que venha cá à nossa festa dos campelos, que eu dou cá cama e comida. Oh, Ruizinho, vem à festa dos campelos. Mulher, vem à festa dos campelos e traz uma amiga. Ah, eu recado a alguém, eu queria que fosse tudo feliz, pronto, toda a gente feliz. Que recado a alguém? É para não se esquecer do tratamento da água da piscina. Mariana, tens que vir para casa antes das sete. Senhor Maestro, para vir à festa precisa de perceber de inglês. Vou mandar um recado para Adelaide. Adelaide, conto contigo. Penso que a minha família esteja toda com saúde. É a única coisa, que é para virem à festa. Oh, Maria, não esquece-me de fazer o jantar aí. Está bem, agora a roupa. Ah, para casa, um cumprimento geral para o pessoal. Rosa, eu amo-te. Olha, um recado à filha, vamos lá. Acho que está na altura de dares um neto aqui à mamã, está bem? Bem. Como já dizia um amigo meu chamado Teles, Mãe, eu vou sobreviver à festa em Campeles.